Galera, hoje a gente vai botar a peruca, então tá aí a peruca aí ó, lembra o que eu falei? Então bora lá No Téas, manha não entra não, isso é a instrução de um profissional Aí como prometido eu já me vesti de mulher, agradecendo a todos vocês aí do canal E agora fiquem com os erros de gravação, valeu a todos Fala galera, como prometido hoje a gente vai fazer... Galera, hoje a gente vai botar a peruca, então tá aí a peruca aí ó, lembra o que eu falei? Então bora lá Espero que vocês tenham gostado aí galerinha dos erros de gravação Colocando aí pra vocês verem como é feito tudo, tem uns cortes E é isso aí, machinas-projeto É bicha! É bicha! Eu sou crente! Galera, erros de gravação, valeu a todos que se inscreveram no canal Então é isso aí galera, muito obrigado a todos Eu sou crente! Eu sou Vanessa Eu sou Vanessa Eu sou Vanessa O meu filho tá aí comigo aí Então é isso aí galera, como prometido aí Os mil inscritos se vestindo de mulher Valeu a todos galera Próximo desafio Isso aqui tá ficando isso Vamos marchando os projetos e é isso aí Valeu a todos os inscritos do canal Galera, não reparem em bagunça Mas é isso aí, tá ensino de guardar roupa e já era Valeu